é mas é true mas é true entendeu o pior que é true mano e o bit o do bit o do bit então mas aí eu não reclama de tu falar né essa a noobzinha aí pô eu acho que o time at 1 pica aí já escolhe começar de ser tem que já não mostre um certo desconhecimento do mapa pela e g velho talvez eles eles acharam que o ct ia ser bom não sei tá ligado a vamos começar a ct e vamos resolver de ter mas é até esse mapa aí mano começar eu prefiro começar de ter por exemplo eu prefiro começar a ter a dúvida que eu prefiro começar a ter não pode falar a gente tá conversando aqui tá conversando tá conversando e embora essa conversa e embora já é começar olha o a quem interessa calar o jacaré velho passar a linha do castigo ali então pensar um pouco que eu tava fazendo falando não não mas eu tenho que me policiar cara meu time já tá me cobrando eu tô tentando ser sincero mas eu acho que dá nada tá só mostrando as preferências aí inteiro tá assistindo o jogo e eu estava lá do meio contra eles mas não dá nada eu acho que você tem que se aproveitar e se colocar nessa situação que o cara mais solto que você fala mesmo e foi é que você não sabe se ele tá meio que trolando se ele tá dando uma cal você fica meio que na dúvida velho você tem mano você tem os moleque aí agora jacaré você tá com os moleques moleque tão grandão velho pega a costa quente né pega a costa quente é isso velho qualquer coisa você tá com os moleque os moleque tão grandão relaxa porra na moral se eu tivesse com brnzão insani comigo eu tava só tranquilão velho eu tava farpando até no Twitter se vacilar velho mas é bom porque aí se os cara encontrar nós de frente seja de qualquer mapa aí tiver eu tiver de 10 já vai pensar nosso entra na mente deles é que é bom de TR tá ligado que eles gostam já vai criar o desconforto aí vira um xadrez por isso que a gente já falou que você já falou que o bicho tá acordando sete da manhã para ver demo da big daqui a pouco você vai tá fazendo o time botar na lista para ver a vod o assistir você viu o que que falaram no TS do jogo da EJ Los One aí acabou tá ligado mas é true mas é true entendeu o pior jogo mano e o bicho fala o do bicho o do bicho então mas aí o do bicho ele não reclama de tu falar né o do bicho ele reclama mas eu tô falando Jacaré imagina no pré-jogo tipo assim no pré-jogo aí você tá recebendo lá o as informações da T1 aí você acha que vai chegar o bicho falando pô galera eu vi o maluque conversando na live do Michel e do BT que eles não gostam disso daqui e aí eu pensei em preparar essa coisa tipo assim já começa a ficar um bagulho avançado não fica já começa a ficar já já sai ganhando aí pô se o cara não sai a gente já sai ganhando eu acho que já começa a ficar um negócio muito avançado velho pô